E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e a gente vai para mais uma aula. Do componente curricular de literatura, galera. Tá legal? Então, vem comigo para a gente continuar aí desvendando os segredos das escolas literárias, tá legal? Qual foi a proposta da última aula, que era a aula 5, tá? Era fazer ali, na verdade, um apanhado para vocês. Por quê? Porque uma das competências do Enem vai ser relacionada a você entender que contexto aquela obra foi escrita. Em que época, né? Quais as influências dela? E na aula 6, então, a gente continua, né? Literatura, períodos literários. Só que a gente vai avançar hoje. Então, é legal aí que vocês acompanhem essas duas aulas para a gente conseguir fazer esse link, né? Entre uma aula e outra, que está bem bacana e vai ajudar vocês pra caramba no Enem aqui, tá? Então, nós havíamos falado do romantismo, né? O que foi o romantismo, cara? O romantismo, ele foi uma mudança, né? A gente tem muita influência ali da Revolução Francesa e, na verdade, a ascensão de uma nova classe, que era a burguesia. E o romantismo, ele está muito ligado a esses aspectos aí. O que o romantismo, ele vai fazer? Ele volta, né? Lá no romance... Essa obra aqui que vocês estão vendo é A Liberdade Conduzindo o Povo, tá? Que é de um pintor chamado Delacroix. E ela é um dos grandes símbolos, assim, desse espírito de liberdade do romantismo, tá? Então, vários manuais aí que vocês forem estudar o romantismo, vocês vão ver o Delacroix com essa obra. A Liberdade Conduzindo o Povo. A Liberdade Guiando o Povo, né? Podem ver que é uma referência direta à Revolução Francesa, né? E essa liberdade ali é uma figura feminina, com os seios à mostra e tal, com uma bandeira conduzindo esse povo eufórico, pisando em alguns corpos ali. Desse sentimento de liberdade, né? De volta para si mesmo, que o romantismo cultuava muito. No Brasil, a parada vai ser diferente, né, galera? Por quê? Porque como na Europa eles vão voltar ao romance medieval, aqui no Brasil não teve romance medieval. É aí que está a parada. E aí os caras vão começar a criar outros movimentos aqui no Brasil, que a gente já vai ver, tá? Então, olha só, todo o contexto histórico. Ele vai começar, então, o romantismo, né, lá no início do século XIX. E o que que... quais são as características aqui? A gente vai ter três frases. Frases. Também são frases, mas na verdade é fases, tá, gente, do romantismo. A primeira, aqui no Brasil, falando de Brasil, que eu disse para vocês antes, que não teve esse romance medieval, a gente vai ter uma primeira fase, que é uma fase do indianismo. O que que é o indianismo? É quando o imperador, ele vê que está legal aqui o império no Brasil, e ele chama alguns intelectuais, dentre eles o Alencar, e diz, olha, cara, está legal a parada aqui, só que essa galera aqui no Brasil, eles não têm uma identidade. A gente precisa criar uma identidade para esse povo. E aí o Alencar, pensando nessa volta, né, nessa volta, isso a gente está falando ali pós-independência, 1822, é um pouco depois, ele volta para o passado brasileiro e acha o índio como grande herói. E aí a gente vai ter aqueles romances do Alencar lá, Irassema, o Guarani, né, e vários outros, a poesia indianista também. A gente vai ter uma segunda fase, que é o ultra-romantismo, que alguns chamam de mal do século, né. O que era esse ultra-romantismo? Era o exagero romântico, né, o sofrimento do jovem Werther, que é uma obra de um autor alemão chamado Johann Goethe, que é o cara que se apaixona pela mina, e ele vai lá e beija ela, e no dia que ele beija, ela vê que ela não é tão perfeita, porque o homem romântico, ele criava uma personagem, uma mulher idealizada, então quando ele beija, ela se transforma em real, e no final ele se suicida. E esse livro vira um grande clássico na Europa e teve que ser proibido em alguns países, porque a moral era os jovens lerem esse livro e também se suicidarem por amor, porque era legal. Então é uma fase ultra-romântico, né, o mal do século por isso. Essa galera tá toda... é um sentimento exacerbado, sabe. E a terceira fase, que é a condoreirismo, é isso mesmo, condoreirismo, é a terceira fase, que a gente vai ter um nome aqui no Brasil, que é o Castro Alves, que vai ser uma poesia abolicionista. E aí a gente vai ter uma obra, que é o Navio Negreiro, que é fenomenal, né, cara, que o Castro Alves, ele vai mostrar como era, como se fosse um condor mesmo, vendo de cima essa paisagem, o tráfico de escravos no Brasil, as condições sub-humanas que os escravos brasileiros passavam nesses... escravos brasileiros não, os escravos que vinham pro Brasil, né, passavam nesse navio negreiro, assim, é fenomenal essa poesia, tá. Então, o indianismo é exatamente isso, tá. Se vocês quiserem anotar aí um resumão pra vocês, é isso. A figura central do indianismo era quem? O índio, que vai começar a se tornar um símbolo nacional, como a famosa Iracema, né, galera, que é a índia dos lábios de mel. Que o rio que ela se banhava, todas as mulheres queriam se banhar de tão bela que era a Iracema. Então, é isso, é o Guarani, vocês vão ver isso também, né. O índio é quase um herói grego, né. Ele briga com onças pra salvar apenas a bolsa da amada dele. Então, quer dizer, é buscar nesse passado, né, essa busca nesse passado e colocar no índio, e nessa figura como identidade do Brasil, tá. Certo, galera? E o ultraromantismo, que a gente já mais ou menos definiu aqui como o mal do século, né. E também vocês podem anotar uma palavra aí, que é o pessimismo, né. O pessimismo era a grande vibe dessa galera aqui nesse momento, tá. E o condoreirismo, que a gente falou do Castro Alves já, mas vai ter o Fagundes Varela, o Sousandrade, que são outros poetas também, que vão falar muito da questão social, né. Da educação, da escravidão, da miséria. É uma poesia pra ser lida em voz alta. É uma poesia que os caras, na época que se reuniam, eles liam essas poesias em voz alta, assim, pra inflamar mesmo a galera, que... Contra questões de injustiça, né. De injustiça social e outras coisas, tá legal, meus queridões. É isso então, tá. Outra coisa que é importante, que eu acho que pode vir a ser cobrada em provas, não só no Enem, como em outras também. O homem, ele vai se voltar pro próprio eu, né. Porque a gente tem uma nova classe, que é a burguesia. Então, o cara tem a revolução industrial, tem várias coisas acontecendo. E o cara tem grana agora, né, pra comprar um livro. Então, ele não precisa mais ir. Ele até vai porque ele curte. Mas ele não precisa mais ir em rodas de leitura, por exemplo. Ele pode ficar em casa, né, e o livro tá sendo processado dentro da indústria. Agora, com... Já tem uma... Uma impressão muito maior de muito mais exemplares. E ele se volta pro próprio eu. Ele se torna extremamente, de certa forma, egoísta. Esse homem romântico é um cara egoísta, tá? Que se volta pra singularidade do próprio eu. E por isso que ele vai criar esse mundo, né. Ele vai dizer, não, esse mundo aqui não é perfeito, eu vou criar um pra mim. Eu vou ser mais do que esse mundo. Eu vou idealizar uma mulher perfeita, eu vou idealizar uma sociedade perfeita, eu vou idealizar um amor perfeito, tá? Mas então, mais ou menos, essa é a vibe. E no Brasil a gente vai ter essa questão do indianismo, né? Do cara voltando pro índio aqui como identidade do herói, tá? Outra questão importante, tá? É uma recusa ao neoclássico, ou seja, é uma recusa, de certa forma, ao arcadismo, né? Por quê? Porque ele também vai ser um movimento literário de mais da cidade, ele vai ser mais urbano, né? O classicismo, que era o anterior, ele é muito... Ele é o fugueri urba, né? Que é em latim, fuja da cidade. Então vai para uma aldeia viver com o seu amado, o pastor, né? Lembra do arcadismo, da Arcádia e tal. Aqui no romantismo não, ele é um movimento mais de cidade. E mal do século é por isso, né? Ou seja, o sentimento, cara, aqui, ele é mais importante do que tudo. O sentimento, ele é mais importante do que a razão. Ele é muito mais importante do que o racional. E com isso, com essa volta, com esse egoísmo, com esse cara se voltando para dentro de si mesmo, a gente vai ter uma insatisfação, né? Com a vida, a gente vai ter uma obsessão, uma atração pela morte, que vai ser, na verdade, a solução para todos esses problemas. Ou seja, todos esses problemas da vida, eu crio esse mundo, né? Crio esse mundo a par aí da galera, que não é o mundo de agora, não é a mesma mulher de agora. E eu também vou vangloriar a morte como solução para tudo. E por isso que é conhecida como o mal do século, aí, esse movimento romântico, tá bom, galera? Então, mais ou menos, se a gente falar sobre o romantismo, é isso, tá? Não toda numa aula aprofundada aqui, como eu disse para vocês, é alguns apontamentos para vocês fazerem o resumão de vocês. Certo, meus queridões? E essa obra aqui, que é o Peregrino sobre o Mar de Névoa, então é o Peregrino sobre o Mar de Névoa. Ela representa muito bem o romantismo, porque vocês conseguem perceber que esse cara, ele está acima de todo mundo, né? É um cara sozinho, tem toda a questão das cores dessa obra, escura para caramba, é uma paisagem que não é legal, mas ele está sobre todo mundo, né? O Peregrino, ele está sobre o Mar de Névoa. Ou seja, ele é um cara sozinho, né? Contemplando essa paisagem no seu próprio mundo, né? Lembra que eu falei antes do egoísmo e tal? Esse quadro aqui, ele representa muito bem, que é o outro quadro que vocês vão ver aí muito nos manuais de literatura, né? Uma obra que vocês vão ver aí, falar de romantismo, vocês vão ver o Peregrino sobre o Mar de Névoa, que é um dos representantes, assim como a liberdade conduzindo o povo, tá? Culto à natureza, cara. Outra parada muito interessante era... A natureza era uma espécie de opressora dos escritores, né? Porque ela alargava a sensibilidade relacionada aos sentimentos. E os fenômenos da natureza, então, nas obras românticas, elas vão servir para indicar estados de espírito e sentimentos. Então, eles vão associar muito fenômenos da natureza com os estados de espírito e os sentimentos. E aqui no Brasil também é para exaltar essa natureza brasileira, né? Para mostrar... A gente vai ver tudo isso em vários romances da Europa e no Brasil também, né? E mais ainda no Brasil, em função dessa natureza enorme que já existia na época, né? De exaltar mesmo essa parada aqui no Brasil, né? Vocês vão lembrar lá do... Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Então, os caras, eles estão exaltando muito mesmo porque... Porque esses fenômenos e esses objetos naturais, eles representam estados de espírito e sentimentos, tá? Outra questão, então, muito importante, cara, é uma certa aqui, e isso vai ser importante para vocês, liberdade artística. Além de uma valorização do passado, que a gente comentou já, né? Uma liberdade artística no sentido de... A gente deve obedecer o interior e não normas. Então, se a gente vem do barroco, tem uma norma, né? O barroco, ele estava começando a literatura, mas tem uma norma lá da poesia, tem o soneto. O arcadismo também. Aqui no romantismo, no Brasil, há uma tentativa dessa liberdade. Por que tentativa? Na Europa já há um passo um pouco maior. Porque no Brasil, cara, ainda a gente era muito preso a Portugal. Então, se a gente ler, por exemplo, a Iracema, do Alencar, a gente vai ver quase que uma hipopéia, né? Muito parecida com a Ilíada e a Odisseia, assim. É uma hipopéia. É uma hipopéia. Até a maneira de narrar, né? Então, quer dizer, o Brasil, ele tenta essa liberdade, porque ele não consegue, de fato. O que vai ser recuperado, e por isso que é legal vocês saberem dessas épocas, lá no modernismo, cem anos depois. Porque a gente vai ter, em 1822, a independência. Em 1922, na Semana de Arte Moderna, os caras tentam recuperar esse sentido aqui. Esse sentido de não obediência às normas, né? De evolução artística, de criar uma tendência tipicamente brasileira, tá? E aqui a gente tem uma obra. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa época, eu aconselho muito vocês a procurarem aí na internet as obras do Debré. Debré, que era um cara que, depois que o imperador já tinha feito as pazes com a França, ele traz para o Brasil uma missão de pintores franceses. E o Debré, cara, ele é muito importante para essa época, porque o Debré, ele vai fazer um retrato do Brasil, ali do século XIX, tá? Através das pinturas dele. Então, se vocês quiserem entender, através de imagens, esse Brasil do século XIX, vocês olhem as pinturas desse artista francês, que se chama Jean-Baptiste Debré, tá? Olha só, aqui tem uma representação, então, né? Passa Tempos Depois do Jantar, que é o jantar, né? A obra Passa Tempos Depois do Jantar, que é de 1839. Então, vocês podem ver aqui uma família, né? Sentada aos pés dessa família, algumas crianças ali, filhas de escravos. E o Passa Tempo Depois do Jantar, porque essa senhora, ela brinca com essa criança, né? Dando alguns pedaços da comida e vendo a reação dessas crianças que estavam sentadas, estavam abaixo da mesa, na verdade, né? Crianças brincando e tal, normal. Eu aconselho muito vocês, para entender um pouco essa época, a olhar as obras do Debré, tá? Do Jean-Baptiste Debré, que foi um cara que retratou o Brasil através dessas suas pinturas ali do século XIX, tá bom? Então, olha só, para a gente resumir aqui o romantismo brasileiro, o Pro tentou fazer colorido aí para diferenciar para vocês. Primeira coisa, há uma tentativa de uma independência política, né? Que é, em 1822, Declaração da Independência do Brasil ali, Criação da Identidade Nacional. O nacionalismo ufanista, que é aquele cara que ama o Brasil, ou pelo menos tenta demonstrar que ama através das suas obras, né? No Brasil, o que a gente pode falar? Do indianismo, que vai ser lá a Iracema, por exemplo, o Guarani do Alencar. O regionalismo, que é uma tentativa de mostrar as várias regiões do Brasil. O Alencar também é um cara importante nesse contexto, porque ele vai fazer isso. Ele vai escrever o Gaúcho, né? Ele vai escrever o Sertanejo, ele vai escrever o Romance Urbano. Então, é uma tentativa de mostrar para o Brasil o Brasil. Parece meio redundante isso, mas é isso mesmo. Sabe? É mostrar os vários cantos do Brasil. Então, é o indianismo, o regionalismo, o culto à natureza, que nós já falamos, e a procura de uma língua brasileira. E por isso que eu disse para vocês que é importante a gente dar uma olhada aqui, que isso vai ter uma relação direta com o modernismo. É a procura de uma língua brasileira, né? Porque a nossa língua era muito apegada a Portugal. Por quê? Porque lá, 100 anos depois, no modernismo, eles vão fazer a mesma coisa, só que com mais afinco, com mais radicalidade, né? Por isso que a primeira fase vai se chamar a fase do rompimento. Aqui no modernismo, onde tudo inicia, né? Onde tudo começa a dar os primeiros passos a essas questões, tá legal? Então, isso aqui seria um resumão do romantismo, tá? Em relação à poesia, a gente pode falar, então, sobre essas três gerações, como eu falei para vocês antes. Primeira, nacionalista, que é quem começa, né? Então, o que a gente vai ter ali de tema? O índio, a saudade da pátria, né? Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não... Então, o cara tinha 20 anos, né? Então, ele está tendo uma saudade ali, por isso que é uma saudade da pátria, a natureza, né? A religiosidade e o amor impossível, nessa primeira fase. Quem é que a gente vai destacar aqui como poeta? O Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, que são os que iniciam esse movimento. A segunda, gente, já é a geração mal do século, né? Que é, tu pode destacar aí, o tédio, a morte, o medo de amar, o sofrimento, né? Aí vai ter, como poetas aqui, como escritores, o Álvares de Azevedo, cara. Eu aconselho vocês a lerem a obra do Álvares de Azevedo para vocês verem esse sentimento, assim, sabe? Que são contos que vão falar do tédio mesmo, né? Da morte, da escuridão ali e tal. E a terceira fase, que é a poesia social. Então, se cair no Enem, por exemplo, o Castro Alves, vamos supor que cai uma poesia do Castro Alves, tá? Qual que provavelmente vai ser o tema dessa poesia? Vai ser a defesa de causas relacionadas à escravidão ou ao direito à educação, à miséria, à diferença de classes no Brasil. E também tem uma relação de amor aqui. Só que a gente vai ver diferenças aqui, tá? Porque na primeira geração, que é nacionalista, a gente vai ver o amor impossível, que é aquela mulher idealizada. Ela não pode ser alcançada, tá? Na segunda geração, é que o amor para ser bom, ele tem que dar errado. Essa é a verdade, tá? Então, para ser um amor verdadeiro, ele tem que dar errado, ele não pode dar certo. E na terceira geração, a gente vai ter também uma poesia que vai falar de amor, mas vai ser um amor erótico. Para a época, gente, nós estamos falando do século XIX, que é também do Castro Alves, tá? Eu acho que isso aqui ajuda muito vocês a resolver as questões do Enem, tá? A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Se cair alguma coisa no Enem, vai ser relacionado a isso aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Que é legal vocês também fazerem um print aí, ou anotarem, se quiserem também, fique à vontade, para fazer esse resumão dessas escolas. Mas provavelmente vai ser relacionado a isso aqui. E falando da prosa, nós vamos ter dois caras que eu acho que dá para destacar aqui, que vai ser o Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que vai publicar dois romances que iniciam esse romance romântico no Brasil, que é A Moreninha e O Moço Loiro, tá? E o Alencar, né, gente? Porque o Alencar, ele vai ser um cara que vai transitar e por várias partes do romance, né? Porque o Joaquim Manuel de Macedo, qual é o papel dele? É trazer o romance romântico para o Brasil. Porque os caras gostavam de ler o Dumas, mas o Dumas falava das ruas de Paris, da França. A Moreninha e o Moço Loiro, eles despertam esse gosto do folhetim no leitor brasileiro classe média. O que era o folhetim, gente? Folhetim no jornal da época. Então, em cada dia da semana, saía um capítulo do romance. Tá legal? E aí a galera começa a acompanhar, e isso era uma novela, que a roupa que a personagem principal vestia, as mulheres queriam vestir também. Então, acho que o Joaquim Manuel de Macedo, ele inicia isso no Brasil. Logo depois, a gente tem esse cara que é o Alencar, e ele vai transitar por tudo, né, cara? Ele vai estar no romance urbano, ele vai estar no romance regional, ele vai estar no romance histórico, e ele vai estar no romance indianista, e ele vai tentar explicar essa relação do índio com o homem branco nos romances que ele vai publicar, que são os indianistas, tá? Que é lá o Iracema, o Guarani, e mais outros romances. E também vai ter os poetas, né, que a gente acabou de ver. Qual que é a grande característica do Alencar aqui? Primeiro, valorização da natureza. Segundo, tentativa de criar uma língua brasileira. E terceiro, colocar o índio como grande herói nacional. Essa é a grande sacada da jogada aqui. O índio como grande herói nacional. Como na Europa os caras, eles voltam no romance medieval, o Brasil tenta fazer a mesma coisa, como não teve romance medieval, eles trazem o índio como grande herói desse movimento literário aqui. Tá legal, galera? Show? Espero que vocês estejam gostando até o momento, cara, fazendo as anotações de vocês. Eu vou só parar um pouquinho para tomar uma água, mas a gente já volta, tá? Fiquem conosco. E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Voltamos, então, para o segundo bloco da aula do componente curricular de literatura. E a gente está falando sobre os períodos literários, né? Todos eles aí para vocês conseguirem anotar as principais características para detonar aí no Enem. Tá legal, gente? Então, vamos continuar? Terminamos aqui o primeiro bloco falando do Joaquim Manuel de Macedo, que foi o primeiro aí que veio com o romance, né? A Moreninha, muito famoso. É um romance que não tem nada, assim, de muito magnífico no sentido de mudar, mas ele traz o romance para dentro das ruas do Rio de Janeiro. Isso é importante. O Alencar, eu acho que é o principal, tá? Que é o cara que vai transitar por tudo aí. Romance regional, romance indianista, histórico e também, cara, a tentativa de colocar o índio, né? Como o grande herói da nação. O Alencar, inclusive, ele tem uma biografia, né? Que é, agora eu não consigo lembrar do autor, mas seria bem legal vocês lerem, porque ele também era um político da época, né? E aí ele meio que, segundo a biografia, ele meio que abandona essa carreira de senador na época, até porque ele não era do mesmo partido do imperador, para se dedicar mesmo a esse projeto desse indianismo, né? De criar essa identidade brasileira. A biografia é muito bacana. Na próxima aula eu trago para vocês o título dela e a autora da biografia, para que vocês deem uma olhada também, porque é muito bacana a gente conhecer, porque a gente acaba conhecendo a vida do autor e todo o contexto histórico, tá legal? E logo depois, o que a gente tem? A gente tem já uma mudança aqui, galera. Qual é a mudança que o Pro trouxe para vocês? O primeiro, cara, é o Manuel Antônio de Almeida. Esse romance aqui, cara, eu queria muito que vocês lessem, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Cara, esse romance, ele é muito bom, porque tu ri do começo ao fim, né? Esse romance é o primeiro romance que vai começar a mostrar esse jeitinho brasileiro. Porque o personagem principal da obra é o Leonardo, que não quer nada com a vida. Essa é a moral da história. Mas aí ele consegue um trampo aqui, porque ele conhece o dono do lugar, porque o dono do lugar é padrinho da outra e daí está devendo um favor para a outra. Então é um romance que vai falar um pouco lá na época do romantismo. Então ele vai destoar um pouco, né? A gente tem toda essa questão do romantismo. Três fases ali, né? O ultra-romântico, o mal do século, né? O nacionalismo e o condoreirismo. O Manuel Antônio de Almeida é diferente de tudo isso. Ele não é indianista. Ele vai escrever um romance que, para muitos, embora ele está no contexto do romantismo, já é o início aqui do realismo, né? Já é o início do realismo, porque nesse romance, cara, ali ele vai mostrar classes da periferia do Rio de Janeiro, né? Não é a elite, como a gente vai ver em Senhora, a gente vai ver em A Moreninha, é a elite do Rio de Janeiro. O Manuel Antônio de Almeida, ele mostra a periferia, inclusive com uma linguagem diferente. Então é uma das obras que destoa dessa prática aí. E vai falar sobre a história do Leonardo, que acaba se tornando um sargento no final, né? Por isso que o título do livro é Memórias de um Sargento de Milícias, justamente por isso, porque ele conhecia muita gente. E aí foi sempre o QI, né? Quem indica, ah, eu conheço fulano, ah, o ciclano me deve uma pedra, então, sabe? E é muito bom o romance de ler. Ele é muito legal, assim, de ler. Eu ri muito quando eu li, tá? E vai ter também, cara, o Martins Pena, que ele vai fazer uma análise da sociedade brasileira, mas, né, ele é um teatrólogo, teatrólogo, talvez um dos primeiros a despontar aí no teatro brasileiro, mas é uma sátira, gente, dos costumes da classe média do Rio de Janeiro e tentando representar alegoricamente o Brasil todo, né? É uma sátira, tá? É humorística. É uma análise dos costumes da sociedade, mas com muito humor. Eu ri muito também quando eu li algumas peças do Martins Pena, tá? Só que o Martins Pena é uma sátira mais aberta, mais explícita. O Manuel Antônio de Almeida, não. Ele é um pouco mais... como se fosse uma história normal, assim, sabe? A memória de alguém que tá contando ali uma história, mas tu vai vendo várias críticas e vários momentos ali que são irônicos, né? Que ele usa ironia, que ele usa humor também. O Martins Pena é uma sátira mesmo. É uma análise bem cômica dos costumes do brasileiro. Certo, meus queridões? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão que é relacionada, é uma questão do Enem, relacionada ao romantismo. Soneto. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter. Já esmurece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tem os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que um ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, gente, vocês podem ver aqui que é do Álvares Azevedo. A gente vai ver lá que é da fase do ultra-romantismo, né? Que a gente acabou de ver o resuminho. Vocês estão vendo que ele está falando... É um soneto que ele está dizendo, ó. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive. Então, está vendo? Ele está pedindo, ó. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Ou seja, é esse amor que não rolou, né, galera? Que não deu certo. Pelo autor aqui, que a gente está vendo do soneto, e até pela linguagem do soneto. Ah, professora, e se eu não conseguir fazer essa interpretação do soneto? Não precisa? Olha o autor aqui embaixo, ó. Álvares de Azevedo. E aí tenta caçar palavras que ele está dizendo, ó. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Olha só, então é extremamente dramático, né? É um drama aqui, tá? Beleza? Vamos passar. O núcleo temático do soneto citado é típica da segunda geração romântica. Olha como o Enem é generoso. Ele já está dando a resposta para vocês. Ele está dizendo de onde que é. Da segunda geração romântica. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. Então, ó, tem um lirismo no soneto que sai dessa segunda geração do romantismo, né? Que é a outra romântica e vai além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é... Letra A, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Letra C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Letra D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Letra E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Então, dessas alternativas aqui que o Enem nos presenteia, a gente vai ficar entre a B e a D, né, gente? A B e a D. Por quê? Porque ele vai dizer, ó, A B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. E a D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Porque as outras não têm relação com esse segundo período aqui. Não tem relação, tá? Então, olha a pergunta. Vamos ver de novo aqui, ó. Vamos ver de novo. Porque a pergunta do Enem, ela sempre vai ser uma afirmação, ó. Vocês estão vendo? Ela é uma afirmação incompleta que vai ser completada pela resposta certa. Então, ó, eles estão dizendo que o soneto, ele é da segunda geração, porém ele configura um lirismo que projeta para além desse movimento específico. Beleza, sem problema. O fundamento desse lirismo, ou seja, o fundamento do que está no poema, no soneto, é a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. É isso aqui, ó, gente, ó. Por quê? Porque há uma frustração em relação à reação diante da perda. Porque ele pede para essa amada olhar para ele sem muito retorno. Ele não está pedindo para morrer. Não é um desejo de morrer como um alívio para a desilusão amorosa. Isso aqui vai estar muito do mal do século, né? E não do ultra-romantismo. Se fosse uma poesia um pouco mais dramática, talvez poderia ser a D. Mas aqui, nesse caso, a gente tem a letra B como correta, tá? A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Certo, meus queridos? Outra, Enem PPL. O que é o PPL, galera? PPL é para Pessoas Privadas de Liberdade, tá? O Enem faz uma segunda aplicação que se chama PPL. Que é para quem tem algum problema aí que está privado de sua liberdade, mas mesmo assim ele pode prestar o Enem, tá? Ele pode se inscrever no Enem e prestar o Enem. Então, agora a gente tem mais uma aplicação, né? Atualmente a gente tem o Enem Primeira Aplicação, o Enem PPL e o Enem Digital. Então, se vocês optarem, já deviam ter optado, né? Na verdade, na inscrição, mas dá para fazer o Enem Digital, tá? Que aí não é impresso, lá tu vai fazer em algum centro de informática, tá? Vamos lá, então. Questão Enem. Enem PPL. Ah, professor, e se eu não quiser ler, eu não der tempo de ler aqui esse texto todo? Beleza, aonde a gente vai na referência. Olha a referência, gente. José de Alencar, Senhora, São Paulo, a Editora Ática, 2006. O que ele está dizendo aqui, gente? Que esse trecho aqui, ó, todo, ele é do romance Senhora do José de Alencar. Lembra que eu disse que ele ia ter romance urbano, romance indianista, romance regionalista? Beleza. Vamos ler aqui, só para ver, depois analisá-la o enunciado. Porque muitas vezes, se tu estudou o romance, ele vai tirar pontos chaves para fazer a pergunta. E aí tu não precisa ler tudo isso aqui. Isso é muito difícil de fazer, né? Porque tu tem que conhecer profundamente o romance. Tem que ter lido Senhora, ter lido a crítica de Senhora, ter feito um resumo, ter visto quais são os aspectos principais e quais são os clímax do romance, tá? Mas dá para fazer. Mas aqui, vamos ler essa parte aqui que é a questão, tá? Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente, no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram, todos com avidez, informação acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. A Aurélia era orfa, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que a Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida a julgar pelo caráter da pupila. Não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Ponto. E as referências que é do romance, senhora. O que dá para tirar dessa leitura que eu fiz aqui, gente? Que o autor, o narrador do livro, ele está nos dizendo que a Aurélia, então, ela, na verdade, dizia que essa senhora era a mãe dela para se apresentar à frente à sociedade. Por quê? Porque, segundo o narrador, a sociedade brasileira da época, que está aqui, da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então, está vendo, gente? Ela criou uma situação, porque ela era órfã, para se apresentar para a sociedade, e o narrador, ele tenta explicar isso para a gente, porque naquela época a sociedade ainda não aceitava, né, uma emancipação feminina como a da Aurélia, tá? Olha a pergunta. O romance, senhora, de José de Alencar, foi produzido em 1875. No fragmento transcrito, que é o que a gente acabou de ler, a presença de Dona Firmina Mascarenhas, como parenta de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Pois, então, olha só, a gente sabe que o romance foi escrito em 1875, né, que essas práticas e convenções sociais, elas estão no contexto do romantismo. Por quê? Porque a parenta, ela não era mãe da Dona Aurélia, mas a Aurélia Camargo, que é a personagem da obra Senhora, ela apresenta essa senhora como mãe, porque a sociedade não aceitaria uma órfã fazer parte da elite da época. Vocês estenderam a parada aqui? Então, é isso, ó. Apresenta a Dona Firmina Mascarenhas, né, o que assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Pois, letra A, o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. É isso, gente. Há uma desvalorização da mulher por parte do narrador? Não, não há. Inclusive, esse narrador, ele é até pouco opinativo, né, no sentido de dar ou levar o leitor. Não, ele está narrando aquele fato ali. Ele é extremamente descritivo. Não é a letra A. Letra B, o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance. Não, gente, também não, né? Não, ele não mascara nada. Letra C, as características da sociedade em que a Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Não são remodeladas, de forma nenhuma. Ele narra exatamente o que está acontecendo ali. Letra D, o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. é essa aí, gente. Porque qual é a palavrinha-chave aqui, meus queridões? Evidencia. É essa a palavra. Quando tiver uma questão do Enem, que é uma palavra muito dura, no sentido de desvaloriza, mascara, até esse aqui, remodeladas, ó. Não, porque no trecho que a gente leu, o que o narrador está falando? Ele está evidenciando um cerceamento sexista. Ou seja, a sociedade não aceitava uma mulher órfã e nem que tomasse conta dos seus próprios negócios na época. Nós estamos falando aqui de 1875. Está legal, meus queridos? Então é a letra D. O narrador evidencia, ele está evidenciando para nós, porque é um texto, a parte que está da questão, ela é descritiva, o cerceamento sexista da autoridade da mulher, financeiramente independente. E a letra E, só para nós conferir aqui. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Não, tem nada a ver isso aqui também. Nada a ver. Certo, meus queridos, então o romantismo é isso. Façam esse resumir, anotem aqui da questão que a gente fez, das duas, na verdade, e façam esses mapas mentais. Isso é bacana para depois estudar ali, próxima prova. Próximo movimento, galera, realismo. E aqui eu trago a imagem, talvez, do representante desse movimento no Brasil, que é o grande Machado de Assis. Desculpa. Aqui a gente vai ter uma mudança totalmente enorme do romantismo para o realismo. O realismo começa ali no final do século XIX, começo do século XX, justamente com a publicação desse autor aqui, que é o Machado de Assis, de uma obra que se chama Memórias Póstumas de Brascubas. E aí, cara, tem gente que diz que não, que o realismo, ele começa lá com o romance que a gente viu antes, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Embora está lá no romantismo, ele que começa o realismo. Aí, cara, vocês vão ter que ler e talvez destruir um pouco dessas escolas literárias. eu acho que teve, claro, influências de épocas e é interessante, importante você saber disso, mas dá para a gente ler as obras também de uma forma diferente, solto dessas amarras. Está legal? O realismo, então, cara, a gente vai ter aqui como característica uma nova revolução industrial, as teorias científicas, o darwinismo, o darwinismo social e várias outras, o positivismo, várias outras correntes científicas que estão surgindo aí na Europa que influenciam esse romance, sim. E aqui já não é mais possível a fantasia, ou seja, os acontecimentos, eles exigem a participação do artista. É uma poesia com, uma poesia e um romance com engajamento social, tá, galera? Aqui, a obra, ela tem que ter uma função na sociedade, ela tem que participar, não é criar um mundo mais. No romantismo, a gente criava o mundo, aqui não. Ela tem que ter uma, uma questão real, tá legal? Características, cara, objetividade em pessoalidade, ou seja, o narrador, ou o escritor, ele deve manter a neutralidade. o racionalismo, né, ou seja, na grande maioria das vezes tem uma investigação, né, uma análise psicológica e uma tipificação social desses personagens, justamente pelos, pelas questões científicas. Verossimilhança, a literatura deve refletir os mecanismos da vida, muito real aqui, não é mais aquele romance do romantismo lá, que não tem nada a ver, e muito contemporâneo, ou seja, eles vão relatar muitas histórias ali que são relacionadas ao presente, ao contemporâneo, à vida de agora, né. Eles não vão mais buscar elementos lá no romance medieval, como fizeram os românticos, eles vão retratar o agora, essa é uma das principais mudanças aqui, eu acho, entre o realismo e o romantismo. Tem também um pessimismo, né, que é o autor aqui, ele é um tanto quanto nilista, no sentido de que tem uma posição meio de amargura, assim, nilismo, sabe, por que existir, qual a relação da existência, e uma perfeição moral também, ou seja, tem uma nova linguagem aqui, tá, que é fruto de trabalho, aqui o autor, ele trabalha, ele não pensa que é fruto de alguma inspiração que veio de longe, assim, excessivamente, tá. Então, se vocês quiserem anotar aí, cara, do realismo, acho que dá para a gente começar a fazer um resumo assim, ó, análise psicológica, muita análise psicológica dos personagens, tá, muita descrição, efeito de real que a gente chama, que é aquela descrição quase exaustiva das cenas, análise psicológica dos personagens, análise dos valores sociais, tem muito essa questão relacionada aos questionamentos dessa sociedade, aqui, ainda há um pessimismo em relação à vida, ainda há um pessimismo em relação a essa sociedade, e principalmente desvendar essas máscaras da sociedade da época, cara, só que há uma mudança narrativa aqui, há um refinamento muito grande da linguagem, a forma de escrita desses autores, ela, ela evolui assim, 200%, né, gente, tem muita ironia e os dois principais aqui, cara, não são principais, é ruim a gente falar esse principal, mas se eu fosse vocês, davam uma olhada nas obras, tanto do Machado de Assis, contos, romances, poesias, quanto do Raul Pompeia, tá, porque o Raul Pompeia está aqui, mas ele também pode ser um romance impressionista, né, que vai deixar suas impressões ali do colégio, que é o Ateneu, que é uma obra extremamente famosa na literatura brasileira, eu acho que vocês devem conhecer isso e fazer essa análise, assim, porque é bem isso, tá, então a principal diferença é que o romantismo, ele cria esse mundo, e o realismo, ele vai nas entranhas da sociedade e apresentando o presente, não buscando no passado, façam esses mapas mentais com as diferenças, que isso vai ajudar bastante vocês e leiam pelo menos um conto do Machado de Assis, certo, galerinha? Legal, espero que vocês tenham gostado, então, até a próxima, continua acompanhando as aulas aí, fazendo as anotações de vocês, partiu passar, valeu, abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.